Olá, tudo bem? Fala pra vocês, Milton Balof. Hoje vamos aprender mais uma forma de ganhar dinheiro online em Angola. Sim, em Angola. E essa forma é de uma plataforma nacional. Sim, não precisa de ser plataforma internacional, nacional de Padre Inquanzas em Angola. Pois é. Mas não te esqueça de subscrever a esse vídeo, né, ao canal do YouTube, partilhar com os teus amigos, porque isso é muito importante. Pois é. Visite o nosso site, miltonbalof.com. Tem aqui a área blog, né, que tem muito conteúdo, que vão te fornecer aqui, candidatura, ganhar dinheiro em Angola. Muito conteúdo na área blog. Visite miltonbalof.com. Pois é. A plataforma é o pai direto. Sim, o teu pai direto. Se tu és um cliente do pai direto, o pai direto na opção menu, daqui, logado, milton, tem a área poupar. Pois é. Vens aqui pra área poupar. Depois, depósito a prazo. Pois é. Aqui no depósito a prazo, o pai paga quando você faz um empréstimo. Sim, e num determinado tempo, com a percentagem estabelecida por eles. Pois é. Vê aqui. O empréstimo. Você vai pegar o dinheiro que tens na conta e emprestar pro pai por um período de tempo. Por isso é que é o depósito a prazo. Muita gente já conhece isso e quem não conhece, passa a conhecer. E sem necessidade de você dirigir seu banco, como era feito convencionalmente. Agora, a partir do aplicativo do seu telefone, do acesso ao seu computador, tu podes fazer depósito a prazo sem burocracias. Tá aqui. Vai direto é uma aplicação financeira para subscrição em quase a pagamento de juros no final do período com garantia de rentabilidade. Sim, tu emprestas e eles pagam-te com juros. Imagina que você, olha, em 180 dias, sempre tu faz um empréstimo para 180 dias, eles dizem que vão te dar 13% do valor que você colocou. Pois é, então, o montante mínimo para isso são 100 mil quanzas, o mínimo. Tu podes colocar 200, 300, 1 milhão e o máximo que eles têm aqui, milhões. Então, vamos fazer os cálculos, né? Vamos pegar aqui uma calculadora. Vamos lá. Vamos supor, neste, de 180 dias, né? Tu faz um empréstimo no BAI de 100 mil quanzas. 100 mil quanzas, não é? O BAI diz que em 180 dias ele vai te dar 13% desse valor. Então, vamos pegar o número total, vezes, cadê o vezes, vezes 13%, que é os 13% a dividir por 100. Cadê a divisão? Dividir por 100. Então, de 100 mil quanzas, ele vai te dar 13 mil quanzas em 180 dias. Sim, em 180 dias o BAI te dá 13 mil quanzas de bônus, né? De juros. E tem aqui uma das opções, que eu também acho, de 7 dias para os apressados. Não, não posso esperar 180 dias. Será que tem uns juros em mais tempo? Tem sim. No Banco BAI tem. O DPNET 7, em 7 dias. Pois é. Você já viu os juros. Mas o BAI te dá em 7 dias. E com uma taxa de 6,45%. O montante mínimo ainda é 100 mil quanzas. Vamos imaginar. Tu dás 100 mil para o BAI e ele, em 7 dias, vai te dar 6% desse valor. Vamos fazer o caos. 100 mil quanzas vezes 6, não é? A dividir por 100. Então, a cada 7 dias, o BAI vai te dar 6 mil quanzas. A mais, não é? Ele vai dar o valor completo, que são os 100 mil que você lhe emprestou. E vai acrescentar 6 mil quanzas de juros em 7 dias. Essa é uma forma de investimento. E claro, se você investir mais, mais ganha. Imagina que você invista 300 mil. Está aqui, olha. Em 7 dias, o BAI dá 18 mil. Imagina que você, 500 mil. Em 7 dias, o BAI dá 30 mil. Já imaginou o investimento ganhar 30 mil quanzas por fazer um empréstimo no banco? O BAI, e como fazer isso de concreto? Tens aqui, vai em constituir. Está aqui, duração 7 dias, 100 mil quanzas. Avançar. Aqui, ele te mostra os detalhes, mostra a conta, mostra o montante que você pretende aplicar. Tu aplicas esse valor, lê e confirma. Depois, avanças e pronto. Tens o dinheiro emprestado no BAI, né? E em 7 dias, ele vai te dar isso em juros. Pois é. Essa é mais uma forma de ganhar dinheiro online, em Angola, pelo Banco BAI. Subscreva o canal, ative o sininho, partilhe com muita gente. Estamos juntos.